Fala gente, estamos começando mais um Troco de Isco aqui diretamente do Vila 8 e solta a nossa vinheta aí pra vocês. Muito bem, lembrando que nossa locação aqui no Vila 8 eu já estou deixando na tela pra você agora, telefone pra contato, Instagram pra você conhecer mais esse lugar que é maravilhoso. Se você ainda não veio, sério, vem pra cá, manda o WhatsApp pra eles ou faz aí sua reserva direto pelo telefone que está na tela e vem conhecer esse lugar que é sensacional. A gente está muito feliz de ter agora o Vila como nosso parceiro de gravação, tá bom? Vem aqui conhecer e seguindo aqui o nosso programa eu já quero começar com coisa boa, com séries. Vocês lembram do nosso Indico Uma Série? Nós vamos começar com ele aqui com você e tem amigos nossos que mandaram vídeos indicando séries pra você aí que ainda não conhece, saber o que você vai fazer nesse fim de semana, então acompanha aí. Fala galera do Troco Disco, aqui quem fala é o Matheus do Instagram, Blog Notícia TV. Sou aqui de Arapongas, conhecido como Mais Matheus do Blog. E hoje eu vim aqui indicar uma série pra vocês. Ó, marquem aí, a série se chama Você. Gente, é incrível essa série. Então marquem aí, você, assistam. Não vou contar detalhe, tá bom? Porque eu quero todo mundo assistindo e depois vão lá no meu Instagram e conta o que acharam, tá bom? Beijo a todos do Troco Disco. Beijo, Tayla. E até a próxima. Tchau, tchau. E já que a gente já falou em série, nós vamos falar de filme, de cinema, do nosso parceiro do Gracker, Cine Gracker. Vocês sabem que agora a gente tem um novo quadro aqui no Troco Disco, que é o Em Cena, já vou até deixar o arroba aqui, ó. Arroba, underline, em cena, underline. Com os nossos amigos, o Cassiano e o Caio, que estão no Gracker toda semana, contando pra vocês os lançamentos, as novidades aí do cinema. E hoje temos mais um Em Cena com eles, e você aí de casa vai acompanhar agora. Vai lá, meninos! Cronômetro na área. Por favor, pra mim? Treze. Deixa eu colocar o cronômetro aqui, você põe ali pra gente. Por quê? Não, pra gente ir acompanhando. Ah, tá bom. Entendi, mas é certo que você ia colocar o cronômetro junto com a câmera no mesmo tempo? Não, eu sei, mas pra gente ter uma noção aí. O caixão, só vai cair. Nossa, que balde de picófilo ali. Tô puto. Eu sou o Papai Noel, o jovem, e vou ser o macho em burro. Tipo, você não tem o rosto do Delo, você tem o corpo do Delo. Tem o corpo, né? O corpo do Delo. 120 quilos igual ao Delo. A rocha. E aí, meu povo, como é que vocês estão, tranquilinho? Hoje é uma data especial. Eu estou de Madibu Vermelho Minto. Tô de Cassiano Moraes, né? Cassiano Moraes. E eu tô de Papai Noel. Papai Noel jovem. Não, vamos começar de novo. Eu enrolei também no começo. Caio, vamos falar então dos filmes clássicos, né, Caio? Que marcou um pouco a minha infância. Eu sou novo, tenho só 22 anos, mas marcou a minha infância, marcou a sua. Marcou todo mundo que tá acompanhando a gente. Coisa que... 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 Corta. Ho, ho, ho. O En Sena chegou. É isso aí, né, Caio? É isso aí, vamos lá. Especial de Natal. Quem diria, né? Chegamos até aqui. Chegamos até aqui. Quarto, né? Quarto programa. Quarto programa. Olha aí, pessoal. Quarto programa, hein? É isso aí. Estamos voando. Cassiano, chegamos então a uma data muito querida, muito especial, muito esperada por todo mundo, né? Depois que começou a Sampademi, então, nem se fala, né? Porque a pessoa quer Natal, final de ano, que passe logo e o ano que vem começa de novo. Esqueça isso e tal. Exatamente. Esse Natal, Caio, eu vejo que é um Natal bem diferente dos outros que a gente já teve. Eu acho que vai ser. Vai ser bem mais especial que os outros. Só que vai ser o Natal que vamos reaprender muitas coisas, né, cara? Já estamos reaprendendo muitas coisas, né? E nada como acompanhar esse Natal em família assistindo uns filmes maravilhosos, né? Com certeza. Como produções da Netflix, né? Que sempre lançam produções maravilhosas de Natal, como Klaus, Crônicas de Natal. E uma indicação especial da nossa seguidora, da Giovanna, que é tudo bem no Natal que vem, né? Caio, que é estrelado pelo Leandro Rassum. Só que todo mundo acha que o Leandro Rassum é o cara da comédia, né? O cara do humor. Pessoal, só pra deixar bem claro, esse filme é uma pegada assim, um humor, mas é bem reflectivo. Reflectivo ficou uma palavra bem difícil, mas ficou legal. Reflectivo, mas deu pra entender. O pessoal que assiste a gente é esperto. De reflexão. Porque é um filme que passa bem nessa época da pandemia, né, Caio? Eles abordam muito bem. E abordam isso da questão da pandemia. Tanto é que tem uma frase que ele fala assim, a vida não é somente trabalhar e pagar as contas, né? E a gente pensou muito nisso nessa questão da pandemia. Só que a gente também aprendeu muito a reviver a nossa vida, o ressignificado da nossa vida, né, Caio? Cara, essa pandemia, você já parou pra pensar que o mundo nunca mais vai ser o mesmo? Não. Isso mudou pra sempre, vai mudar tudo. Mudou bastante, Caio. E vai sempre mudar, porque nós agora vamos reaprender a viver de uma melhor forma, Caio. Vamos reaprender a respeitar o meio ambiente, a respeitar mais as pessoas, porque, credo ou não, estamos vivendo a pandemia e temos que respeitar uns aos outros. Mais do que nunca, né, Caio? Com certeza, isso aí é o princípio. Caio, vamos falar agora dos clássicos, né? Dos clássicos, dos especiais de Natal, que marcaram a minha infância, eu sou um pouco novo, mas marcou, sim, a minha infância, marcou a do Caio, de todo mundo que tá acompanhando, que foram, né, Caio? Esqueceram de mim? Como lembrar do Natal e não lembrar do Esqueceram de mim? O icônico Macaulay Culkin. Icônico. O primeiro filme foi lançado, né, em 1990, né, que teve uma continuação em 92. 92, isso. Que o que marcou foi o Pestinha, né? O Pestinha. O Pestinha, feito por Macaulay Culkin. O Riquinho. O Riquinho. Tinha o Riquinho também, você lembra? Tinha, tinha, tinha. E esse filme, não podemos esquecer dele, esse especial de Natal, né, Caio? Verdade, o Riquinho é da minha época, você não lembra do Riquinho? Cara. Será que eu tô tão velho assim, meu Deus? Vamos continuar, então? Mais um, né, Caio? Mais um, vai, pula essa parte. Vamos pular, né? Vamos pular essa parte, vai. O outro agora é o Grinch, né? Grinch. Grinch. Nada, 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 Jim Carrey. Você tá do lado por ele, né, Jim Carrey, né? Jim Carrey. Caio, a gente tava falando até... Só falando dele até hoje. Naquela época do cinema, não tinha tanto efeito como tem hoje, né? Não tinha. É um filme de 2000, se eu não me engano, mas não tem tanto efeito igual tem hoje. Efeitos totalmente diferentes, né? Hoje, essa questão gráfica tá muito evoluída, né? Tá muito evoluída. E a maquiagem que foi feita no Jim Carrey, foi uma maquiagem que é difícil você ver hoje. Hoje em dia. Lá horas e horas fazendo, né? O crocodilo do Esquadrão Suicida, que foi 100% maquiagem, ganhou... Ganhou um prêmio. Ganhou algum prêmio. Por maquiagem, né? De melhor maquiagem, né? Mas é aquela maquiagem do... É que hoje em dia é tudo... É, tudo mais esse efeito computadorizado, né, Caio? Tudo CGI, cara. CGI. Mas é legal. Se for bem feito, é muito legal. É, esse filme também teve uma continuação, teve no caso um remake, né? Uma remontagem em 2018, né, Caio? Que foi uma animação. Que é claro que quem assistiu o primeiro, né? Também assistiu esse também de uma forma bem mais engraçada, porque é uma animação. E credo ou não, aquele filme do primeiro filme é uma pegada mais fechada, mais sombria. Mas esse segundo filme ficou bem legal. Uma animação bem animada também do Grinch de 2018. Então, Cassiano, e o herói de brinquedo? Nossa, esse filme na sessão da tarde fazia muito sucesso, né, Caio? Muito sucesso. Eu assisti, acho que... Eu assisti mais esse filme do que o Lagoa Azul. Olha... Não, é uma brincadeira também. Não, não tem como, né? Comparar com o Lagoa Azul, nem ninguém assistiu. Mas acho que a gente assistiu muito esse filme na sessão da tarde, né? Somente essa época do ano, assim, garanto que deve passar muito na sessão da tarde. Um herói de brinquedo, né, Caio? Então, Cassiano, era chegada o final do ano, época de Natal, começava a passar... Esqueceram de mim, um herói de brinquedo, o show do Roberto Carlos. Não, é... O Grinch. Mas esse filme, né, Caio? Um herói de brinquedo é estrelado por nada mais, nada menos que por quem mesmo? Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. A gente sempre lembra do Arnold como... Conan. Fez o primeiro Conan, o Bárbaro. Predador. Predador. Ele fez tantos filmes de... Exterminal. Ah... Mas esses filmes que ele fez de, no caso, uma pegada mais comédia, cara, é sensacional. A gente estava até falando, vindo aqui para o cinema, quando a gente estava conversando sobre isso, ele fez o Junior, né, cara? O filme, acho que é Junior, se eu não me engano. Junior. É Junior. Que é sensacional esse filme, é muito engraçado. E tem esse, que é icônico, né, da época de Natal, que é um herói de brinquedo, né, Caio? Esse filme tinha o Turbo Man. É, o Turbo Man. Eu queria um Turbo Man, eu pedi um Turbo Man para o meu pai, mas... Cara, acho que era... Não deu, na época não deu. Ficou só ali na... É um brinquedo icônico, né? Ficou ali. Quem não queria um Turbo Man? Então, ficou. Tá, a gente deve ter acompanhado a foto aí do Arnold como Turbo Man, que é uma imagem icônica do filme, né? É. Ele conquista o filho, literalmente, vestido de Turbo Man, né? Ele quer recompensar o filho dele, porque ele faltou na aula de Karate do filho. Caio, esse foi o nosso especial de Natal, né, para todo o pessoal que acompanha a gente e que está acompanhando os vídeos, né, do Encena, né, todo o pessoal da equipe da TV Paraná, muito desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, que venha com muita paz, muita saúde e... Você já está se despedindo? É. Mas, cara, vamos falar para o pessoal que o cinema, o Cine Cracker está funcionando. É, você pulou o meu raciocínio, mas pode continuar, meu amigo? Não, vamos continuar, vamos lá, pessoal. O cinema está... Tem bastante gente que pergunta para mim se está funcionando. Ah, o cinema está funcionando? Está funcionando, normal. Lembrando, pessoal, que o cinema está seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS, tá? E a gente grava o Encena aqui, né? Toda semana a gente vem gravar aqui o Encena. Então, sempre aí, apoiando nós e... Forte abraço para vocês. Valeu, pessoal. Feliz Natal para vocês, tá? Já também é Feliz Natal, sabe para quem? Quem? Para quem edita esse programa, que é o Barbosa. O Barbosa. O Barbosa. O pessoal da TV, o Jean, a Cybele, o Barbosa. O Barbosa repetita o nosso programa e sempre dá aquela pintadinha de humor, que vocês dão uma risadinha aí, que eu garanto a risada porque a edição do Barbosa é sensacional. Barbosa, cara, um forte abraço para você, um Feliz Natal para você e para toda a sua família e que esse ano que está se deixando e vindo o próximo seja um ano repleto de coisas boas para você, tá, Barbosa? Tamo junto, meu campeão. Valeu. Queria agradecer a Neuza aqui do Cine Gacker, que está apoiando bastante a gente. Feliz Natal para toda a família dela. A Tayla. A toda a equipe, né, que sempre está lá dando a força para a gente, né, Caio? Isso aí. E todos vocês que estão seguindo a nossa página, todos que estão apoiando a gente, até amigos próximos que dão aquela dica, não, faz assim que é diferente, é de melhor e tal. Viu, essa é a melhor forma de apoiar a gente, é assim, Caio. Continue. Continue. Ajuda bastante. E você que está acompanhando todos os vídeos nossos aí, não está seguindo a gente ainda, pô? Aperta aí o seguir aí, vem acompanhar a gente, tá bom? Valeu. Valeu, né, Caio? Valeu. É isso aí. Valeu. Mais um. Até onde que vem. Uhul. Conseguiu. Muito bem. Mais dicas aí de filme e do nosso gráquer junto com o Cassiano e com o Caio, nosso parceiro que estão virando blogueira, como eu já contei para vocês. Aqui nos dias eles estão aí também fazendo divulgações no Instagram. Segue eles lá também, ó. Além do Encena, segue os meninos, ó. Vou deixar o arroba na tela. Manda mensagem para eles lá, manda recadinho, tá bom? E eles também deixam o vídeo aqui do nosso padre no Instagram do Encena, tá, galera? Fica no Instagram do Encena, no Instagram do Troca o Disco, para você acompanhar por lá também e mandar para os seus amigos, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou de volta com o nosso parceiro aqui, o Atila da Gold Line, contando uma super novidade para você. Já eu volto. Milhares de pessoas já se encantaram e estão conquistando sua liberdade financeira com a Gold Line em folheados. Venha você também para este time de sucesso. Peças lindas e de altíssima qualidade que encantam todos. E o melhor, garantindo lucro de até 40%. Empreenda sem investir nada para isso. Faça o seu próprio horário, peças 100% consignadas, suporte total da equipe Gold Line e melhor comissão do mercado. Seja Gold! Estamos inovando os produtos e atendimento para personalizar a necessidade de cada cliente. Sob o olhar atento e profissional da farmacêutica, Caroline Perdigão Carnavale, a Aloy Farma busca lapidar o conceito da manipulação, finalizando com excelência cada produto. Nossa linha capilar e as linhas de skin care têm sido os queridinhos de vendas. Além de embalagens lindas, o conteúdo tem feito maravilhas em nossos clientes. Cuidar bem de você é o nosso compromisso. Venha conhecer e ser também um amigo Aloy Farma. Boa Arte a 496, telefone 439-9654-3325. Chegou a sensação do momento! Torresmo Gringo! São cinco deliciosos sabores que combinam com qualquer momento. Torresmo Gringo é gringo de bom! Siga-nos no Instagram, arroba Torresmo Gringo, underline oficial. Para você que é exigente com seu carro e sua moto, Fernando Estética Automotiva é a escolha certa. Lavagem detalhada com preço acessível, serviço leva e traz com total segurança. Fernando Estética Automotiva faz polimento técnico, premium e cristalização de pintura. Aceitamos cartões. Aceitamos cartões. Endereço, Rua Japu, 150 Vila Aparecida, 439-9607-2487. O Ala Esfiharia Delivery leva até você massas artesanais, frescas, de longa fermentação. Esse processo traz leveza e sabor em nossas esfirras. Não deixe de experimentar nossos mais de 20 sabores e 6 combos para todos os tamanhos de sua fome. Rua Curruira, 142, esquina com Rua Tucanos. Fone 43-988-08-8979. Rashi Sushi, o melhor da culinária japonesa em Arapongas. Temax, sashimis, sushis, pratos chineses, sobremesas, bebidas variadas e muito mais. Rodízio e alacarte. Atendemos eventos particulares. Solicite seu orçamento. Atendimento de quarta a segunda. Rashi Sushi. Estamos localizados na Rua Beija-Flor, 15. Fone 33-16-38-21. Watts, 9-96-23-68-25. Voltamos e eu já estou aqui com o meu convidado. Esse convidado que é muito especial para mim, meu parceiro e amigo Átila. E aí? Você topou, né? Você está aqui. Vocês sabem que a Gold Line já é a nossa parceira aqui no Troco Disco, minha parceira de vida há um bom tempo, mas o dono e proprietário desse lugar... Nunca apareceu, né? Nunca aparece, porque ele não gosta da câmera, do vídeo. O negócio dele é o bastidor, é o empreendedorismo, é trabalhar na marca. São as contas, né? São os boletos. Isso, os boletos, né? Mas hoje ele resolveu aparecer aqui porque você aí de casa que já acompanha a gente, já conhece a Gold Line, sabe que a Gold Line já trabalha há algum tempo aí, né? Com peças femininas, foliadas femininas, né? Exatamente. O forte da empresa é peça feminina, né? Semi-joias femininas e agora a gente está com a novidade aí. Quantos anos já de peças femininas no mercado? A Gold Line, no total, ela está com sete anos, mais ou menos, de mercado. E agora a novidade é o quê? Peças? A novidade agora é a linha masculina, né? Que é a Gold Line Man. Então o Átila veio hoje para falar especialmente aqui para o programa sobre essa nova linha que faz pouco tempo que foi lançada, que é a Gold Line Man. Vocês já viram aí algumas imagens das peças que estão aqui expostas, né? Não são todas, óbvio. O Átila trouxe algumas para mostrar aqui para a gente. Ó, vou até levantar um pouquinho. O Cassiano está pegando aqui, ó, focando. Uma peça maravilhosa. Eu não sei os nomes específicos das correntes. Isso é um escapulário. Escapulário. Você que é, Átila? Essa é uma grumê com crucifixo. Você entende bem das peças? Sabe os nomes, né? E essa que pode pegar você aqui, ó. Essa aqui é a queridinha nossa até agora, né? Campeã de vendas já? Que é a grumê dupla, campeã de vendas com crucifixo do Pai Nosso. Essa aqui é a que está tendo mais procura. Essa aqui para o pessoal que gosta de uma corrente mais grossa, que é a Cartier, a famosa Cartier. Linda. Então a gente tem vários modelos, várias espessuras, vários tamanhos. Você é o modelo da marca? Eu fiquei sabendo. Ah, eu tenho que usar, prestigiar, né? Pulseira a gente tem, corrente. Corrente, ele já está usando. Então a gente tem que usar, né? Usando. Átila, conta para a gente então. A Gold continua com a linha feminina, claro, né? Continua, mais forte do que nunca. É, arroba Goldline Folhado. Só você digitar aí no Instagram, vai estar na sua tela também. Mas agora então tem um Instagram específico para a linha homem. Exatamente. A linha homem é o arroba Goldline Man 18k. Só a galera procurar então. Só a galera procurar. Tá na tela, galera aqui, ó. Arroba Goldline Man 18k. Olá, os meninos, os homens encontram então agora as peças masculinas. E conta para mim uma coisa. Essas peças masculinas, elas já estão assim, saindo para o mercado? Igual as peças femininas ou só para a internet? As peças masculinas estão disponíveis somente para vendas online. Através do WhatsApp, que tem no link da nossa bio do Instagram, né? Só clicar lá já cai direto no atendimento. E também nos marketplace, né? Americanas e tudo mais. Já estão em lojas grandes, assim? Já está rodando. Magazine Luiza, americana. Todos os marketplace aí já estão entregando para o Brasil inteiro. Tá. Por enquanto, então, só venda online. Mas vai acontecer igual as vendas de peças femininas, de distribuidoras. E como é que vai funcionar? As peças masculinas vão ficar exclusivamente estocadas no escritório. Hoje a gente tem aí aproximadamente 100 revendedoras da linha feminina. As revendedoras que quiserem fazer venda de peças masculinas vão poder direcionar o cliente delas para o nosso atendimento. E aí vai ser feita a venda online e a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Certo. Gente, o Atila falou agora de um link que está na bio do Instagram. Vou deixar de novo o arroba aqui, mas a gente vai deixar o número do WhatsApp, tá? Está na tela para vocês aqui. Então, diretamente nesse WhatsApp, a pessoa entra em contato para fazer a compra. Entra em contato. Pede os modelos, pede tamanho. Lá a gente tira todas as dúvidas referentes à espessura, peso da peça, ao tamanho. Tem foto mostrando a altura que fica no pescoço. O atendimento lá é completo, que você já conhece das meninas, né? Qualidade. Então, só clicar lá. Já que ele falou aqui de fotos, no Instagram vocês vão também poder acompanhar isso e ver. Nós vamos deixar já algumas aqui para vocês na tela, para vocês acompanharem alguns homens que já estão usando aí, né? Exatamente. O design man. Para vocês agora, ó. E aí Gente, então a novidade. A novidade do dia aqui com a Atila, com o nosso chefe aqui da Goldline, são as vendas online para peças masculinas. Lembrando, apenas venda online. Você é homem, já amou essa novidade. Acho que os homens ficavam se sentindo meio assim, né? Ah, só peça para o Pierre. E assim, é uma tendência. Hoje os homens estão mais vaidosos, né? Estão se cuidando mais, usando mais acessório. E querendo ou não, o acessório, ele marca a personalidade do homem, mas compõe um look legal. E aí, a gente está fazendo atendimento só online, mas para o pessoal de Arapongas, que quiser um condicional, manda o cadastro lá na empresa. Sendo aprovado o cadastro, a gente manda o condicional também. Para poder provar em casa e tudo mais. E para quem não sabe onde fica localizada a empresa, é bem central, né? No InTower. Exatamente. Todo mundo está convidado a ir lá tomar um cafezinho, tomar uma água, conhecer. A empresa com estrutura nova, né? Num prédio novo, uma sala maravilhosa, que está cada dia mais linda e melhor. O atendimento maravilhoso. Meninas, um beijo já para vocês que atendem aí, trabalham com tanto amor na Gold, né? Então, você que quer conhecer mais um pouquinho, não precisa ser só homem, tá gente? A gente está focando no homem hoje, porque é a novidade da Gold, as peças para homem. Mas você é mulher também, que quer conhecer mais um pouco, que quer ir no escritório, quer ver peças direto do escritório, só entrar em contato. Novamente, para você, telefone na tela. Instagram, para você entrar em contato com as meninas, tá? E a gente sempre fala aqui no programa também, Átila, sobre as revendedoras. Quem quer revender as peças femininas, né? Exatamente. Quem quer revender, é só entrar no Instagram da Goldline Folheados, né? Que é a nossa linha principal. E lá tem o link na bio, só clicar lá, fazer o cadastro, ficar direto no atendimento. É 100% consignado, recebe maleta, maquininha de cartão, as peças, embalagem. Tem todo o suporte. Todo o suporte, atendimento em casa, reposição. E pode ser de todo o Brasil, para revender, como é que funciona? De todo o Brasil, né? A princípio, a gente está focando aqui na região sul, Mato Grosso do Sul, né? Que é o nosso forte. Mas todo o Brasil, a gente está pegando o cadastro, né? Sendo aprovado, tendo potencial aí, né? De venda, mostrando para a gente que tem potencial, que quer crescer, quer empreender com a gente, e a gente está mandando. Bom demais, gente. Gold Line, nossos parceiros, nós vamos encerrar aqui essa participação hoje, muito especial do Atila. Eu falo muito especial, porque o Atila já é parceiro e amigo há muito tempo, tá? Muito tempo na frente da Gold. Um beijo também para o Henrique, né? Exatamente. Começou essa empresa junto com você, meu amigo também de anos. Então hoje é um prazer poder te receber aqui. Com certeza. E saber que a empresa está crescendo aí cada vez mais. Eu queria também mandar um abraço para o Henrique, para o Bruno, que foram meus sócios, que hoje eu estou sozinho, mas o trabalho, a gente começou tudo junto e estou dando continuidade. Graças a Deus, a marca está aí crescendo cada dia. Cada vez mais. Exatamente. Todo mundo já conhecendo o Gold Line. Nós vamos encerrar aqui esse bate-papo com a Atila, mostrando para vocês mais uma vez o vídeo para você aí, que essa é uma revendedora. A Karina nesse vídeo, a Jéssica está nesse vídeo, e nós vamos mostrar aqui para o pessoal. Exatamente. Então, ó, em contato. Né? Exatamente. Olha lá de Gold Line, o vídeo para vocês agora. Valeu, Atila. Valeu. Milhares de pessoas já se encantaram e estão conquistando sua liberdade financeira com a Gold Line e folheados. Venha você também para este time de sucesso. Peças lindas e de altíssima qualidade que encantam todos e o melhor, garantindo lucro de até 40%. Empreenda sem investir nada para isso. Faça o seu próprio horário. Peças 100% consignadas. Suporte total da equipe Gold Line. E melhor comissão do mercado. Seja Gold. Galera, eu quero continuar falando de coisa boa, e coisa boa é comida. Eu sempre falo isso no programa, né? Eu repito porque eu amo comer e eu amo o Alice Ferraria. Eu fui lá para mostrar um pouquinho para vocês onde fica, mostrar endereço, localização certinha. Nós temos umas imagens direto de lá. Eu vou mostrar agora para vocês. E é isso aí. Saí do Vila 8 rapidinho para vir aqui visitar o Alice Ferraria, comer, né, gente? Uma esfirra gostosa. E mostrar para você que ainda não conhece, a localização não sabe onde é o Ala. Gente, muito fácil. O Caio está mostrando aqui. Fica na esquina da rua Corruíra com Tucanos. Você que não pediu o seu delivery aqui ainda, cara, sério, pede. Já vou até deixar na tela para você, ó, Instagram e o número do WhatsApp para você já clicar lá, digitar no seu celular e pedir o seu delivery, pedir o seu combo, ó. Lembrando que início de semana sempre tem preço promocional. E hoje também eu vou te mostrar aqui uma novidade da Uala. Pode ser que chegue um novo sabor aqui doce. Vou mostrar para você, para ver se você aí de casa aprova. Fica ligado, vem comigo. E eu já invadi aqui a Uala. Estou aqui dentro já para experimentar esse novo sabor que pode ser que entre no cardápio, gente. Uma banana nevada, ó. Foca aqui, Caio. Está quentinha, hein? Vocês têm noção do cheiro que está isso aqui. Vou experimentar aqui em primeira mão, tá? E depois eu quero deixar uma enquete para vocês no Instagram. Se o Robson deixa aqui na Uala esse sabor, já coloca no cardápio ou não. Vou experimentar e falar para vocês se é bom. Meu. Não é bom não, é bom demais. Robson, tem que colocar. Acho que nem precisa de enquete. Eu vou fazer, mas não precisa. Bom demais. Vem para a Uala você também. Vou botar lá do Vila 8 agora, hein? Milhares de pessoas já se encantaram e estão conquistando sua liberdade financeira com a Goldline e foliados. Venha você também para este time de sucesso. Peças lindas e de altíssima qualidade que encantam todos. E o melhor, garantindo lucro de até 40%. Empreenda sem investir nada para isso. Faça o seu próprio horário. Peças 100% consignadas. Suporte total da equipe Goldline. E melhor comissão do mercado. Seja Gold. Para você que é exigente com o seu carro e sua moto, Fernando Estética Automotive é a escolha certa. Lavagem detalhada com preço acessível. Serviço leva e traz com total segurança. Fernando Estética Automotiva faz polimento técnico, premium e cristalização de pintura. Aceitamos cartões. Endereço? Rua Japu, 150 Vila Aparecida. 43-9-9607-2487. Hashi Sushi. O melhor da culinária japonesa em Arapongas. Temax, sashimis, sushis, pratos chineses, sobremesas, bebidas variadas e muito mais. Rodízio e alacarte. Atendemos eventos particulares. Solicite seu orçamento. Atendimento de quarta a segunda. Hashi Sushi. Estamos localizados na Rua Beija-Flor, 15. Fone 3316-3821. Watts? 9-96-23-6825. Estamos inovando os produtos e atendimento para personalizar a necessidade de cada cliente. Sob o olhar atento e profissional da farmacêutica, Caroline Perdigão Carnavale, a Aloe Farma busca lapidar o conceito da manipulação, finalizando com excelência cada produto. Nossa linha capilar. Nossa linha capilar e as linhas de skin care tem sido os queridinhos de vendas. Além de embalagens lindas, o conteúdo tem feito maravilhas em nossos clientes. Cuidar bem de você é o nosso compromisso. Venha conhecer e ser também um amigo Aloe Farma. Boa Arte a 496. Telefone 4399654-3325. Chegou a sensação do momento. Torresmo Gringo. São cinco deliciosos sabores que combinam com qualquer momento. Torresmo Gringo é gringo de bom. Siga-nos no Instagram. Arroba Torresmo Gringo, underline oficial. O Ala Esfiharia Delivery leva até você massas artesanais, frescas, de longa fermentação. Esse processo traz leveza e sabor em nossas esfirras. Não deixe de experimentar nossos mais de 20 sabores e 6 combos para todos os tamanhos de sua fome. Rua Curruíra 142, esquina com Rua Tucanos. Fone 43-98808-8979. Você tem um emprego pra mim? Olha aí, qualquer coisa aqui. Que me mantenha perto de você. Posso fazer. Cafuné no cabelo. Vigio teu sono, sei lá. Até prova teu beijo pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa apagar Pega sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus panos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Muito bem, começamos aqui o nosso último bloco com música Tem uma convidada hoje, Emily Charnosky Seu nome eu achei muito chique, tá? Obrigada Eu não sabia nem pronunciar ele direito Obrigada por ter vindo, tá? Eu que agradeço pelo convite Gente, a Emily tem apenas 15 anos, tá? E veio lá de açaí, veio de longe pra participar hoje com a gente aqui no Troca o Disco Estamos gravando no Vila 8 aqui em Arapongas Estrada, hein, Emily? Pois é Foi difícil pra ela estar aqui, tem algumas horinhas de estrada Mas que bom que ela veio e tá aqui com a gente pra contar um pouquinho mais Do trabalho dela, né? E da vida dela aí na música Ah, mas tem só 15 anos Tem 15 anos, mas eu tenho uma história com a música Tem clipe lançado, a gente vai mostrar pra vocês Eu já vou começar aqui, Emily, mostrando pro pessoal Um trechinho do seu clipe que foi lançado esse ano Como que é o nome da música? Quero ver quem não chora, minha primeira música de trabalho E essa composição é sua? Não, ela é composta por quais compositores, né? Hugo Reis, um dos compositores Tainari Tatiane e Matheus Tainari Tatiane de Londrina Matheus Félix também é conhecido na composição Que legal, já um beijo pra eles aí, meus amigos, na música de Londrina E você produziu esse trabalho com o Edu Godói Isso, lá com o Edu Godói Isso, no Estúdio Blass O clipe foi gravado lá também E uma música muito especial pra mim, né? Minha primeira música de trabalho Primeira música de trabalho Isso Nós vamos mostrar então um pedaço pra você Ficar bem curioso e depois procurar mais um pouquinho do trabalho dela no YouTube, tá? Nós vamos mostrar só um pouquinho, Emily Porque daí a galera depois procura pra assistir inteiro lá Isso mesmo Com vocês aí, a música de trabalho 2020 da Emily Charnos Quero ver quem não chora Se meu sofrimento me amorda Eu quero ver quem não chora Eu quero ver quem não chora Se beber ouvindo essa moda Eu quero ver quem não chora Eu quero ver quem não chora Eu tô bebendo quase toda hora Eita sofrência Vocês viram aí, né? Uma produção incrível no Blast com o Edu Beijo pro Edu Essa música aí cheia de compositores bons Que são cantores também lá de Londrina Que trabalho lindo que você fez esse ano, né? Foi lindo 2020 não te parou então Você trabalhou Graças a Deus Graças a Deus Já lançou a primeira música de trabalho Já veio uma surpresa, né? Você tá muito nova Uma menina, 15 anos Desde quando que você se interessa pela música Ou ama a música, vive da música? Me conta um pouquinho da sua história Então, Tayla, na verdade eu amo a música desde pequena Desde meus 5 anos Sempre amei microfone, amei câmera Amei tudo, essas coisas assim Que envolvem a música Então, vem desde pequena E conforme o tempo eu fui me apaixonando ainda mais Foram surgindo novas oportunidades Novos trabalhinhos aí pra fazer E hoje eu amo, né? E é isso que eu quero fazer sempre Você falou de trabalhos Hoje você já faz show Isso, faço shows Nova desse jeito, já tá fazendo show então Sim, comecei Na verdade faz uns 2 anos Que eu comecei a fazer show mesmo, diretão Quando eu era pequena Era mais vídeos gravados em casa Mas daqui uns 2 anos mesmo Eu comecei a fazer os shows aqui na região Veio de açaí e já faz show pelo Paraná Isso Falando em show E fazer show pelo Paraná Você canta mais um pedacinho de uma música aí pra gente? Vamos lá Já tá escolhida a música? Tá escolhido o modão aí Que acho que todo mundo conhece Então canta, vamos lá Vamos lá Vamos cantar com ela, gente Emily Charnoste Cantem comigo, vamos lá Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes entrega demais Esquece de ouvir a razão Manda daí, ó Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem tudo aquilo que um homem procura E uma mulher Não olha assim, não Porque eu sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Muito bem De atender esse meu coração Que só diz que te quer De atender esse meu coração Que só diz que te quer Mas a galera de casa relembrar agora, hein? Quanto tempo que eu não escutava essa música Isso estoura com violão Você toca violão desde muito nova, de criança? Não, violão na verdade também faz pouco tempo Eu comecei ano passado a tocar violão sozinha mesmo Aprendi sozinha só com a internet Vídeos no YouTube Então faz bem pouco tempo mesmo E você aprendeu sozinha e continua aí aprendendo sozinha Se dedicando sozinha? Isso, me dedicando a fazer aula Sem fazer aula, nada Que corajosa, me metendo na cara e tocando aqui pra gente Estamos aprendendo acordeon agora também Ah, é? Sim Então, porque o Gisela tem que vir aqui tocar o acordeon Imagina que lindo, a mulher acordeon É linda mesmo Já tá convidada pra voltar, tá? Obrigada Já tem projeto aí pra 2021? Vou lançar mais música? Tenho sim, vamos 2021, se Deus quiser vai ser um ano aí Cheio de coisas boas Novos projetos, novas coisas Por isso eu convido também toda a galera aqui Pra me seguir no meu Instagram Que eu sempre tô postando muitas coisas lá Novidades Sempre vão sair primeiro lá Você coloca covers, vídeos no Instagram também? Sim Vamos fazer o seguinte Pra galera seguir vai ficar na tela, ó O arroba aqui da Emy Pra você acompanhar ela por lá E o telefone de contato Pra quem quiser um show, né? Não tá podendo ter show grande agora Mas pode ter os mini? Pode ter um evento mini? Isso, pode sim Só entrar em contato então Pra falar com ela Não sei se a Emy que é responsável Mas vai falar com quem é responsável Pela completação de show, tá bom gente? Tá na tela aqui, ó Emy que veio diretamente de açaí Pra cantar com a gente hoje Antes de você continuar cantando Eu tenho outra coisa pra falar Aqui no nosso programa A gente tem um parceiro sensacional Que é a torreza do gringo Olha Já deixei aqui preparado Que você vai levar um pra casa hoje Olha que demais Já conheço Já conhece? Sim, já conhece Eu ia falar que açaí ia conhecer o gringo Mas já conhece Então E pra você ganhar esse gringo aqui Eu vou fazer um quiz com você rapidinho Você topa? Bora, vamos sim Então, ó Eu vou preparar o quiz com a Emy Ela vai responder pra ganhar um gringo Fica ligada de casa Então me fala se você tá preparada Tô preparada Podemos começar? Vai ser rápido Vai ser duas perguntas rápidas Fáceis pra você levar um gringo pra casa Tá bom, vamos lá Você disse que já conhece Já gosta, né? Gosto Só quero lembrar você e a galera Que o gringo tem cinco sabores, viu gente? Tem cinco sabores E a primeira pergunta que eu vou fazer pra Emy Tem a ver com sabor Nos programas anteriores que a gente gravou aqui O Cassiano respondeu pra você aí de casa Qual era o meu sabor favorito de gringo Eu quero saber se a Emy sabe Qual o sabor que eu mais gosto de gringo Olha, Tayla, como eu sou muito só fã Quero ver Vamos ver, hein? Você vai escrever e mostrar aqui pro Caio Aqui na câmera Será que era esse, gente? Quem assistiu aí sabe Limão Meu sabor favorito é limão Eu amo gringo de limão Alô, Rodrigo Pode mandar mais gringo de limão, viu? Sou apaixonada desse sabor, Emy Eu também gosto, hein? Como ficou muito fácil Vou fazer mais uma pergunta Mais fácil ainda Pra eu poder te dar o torresmo Tô querendo dificultar Pra eu levar o gringo pra casa Pra ficar pra mim, entendeu? Mas eu vou te dar o torresmo Essa aqui é difícil, gente Você de casa aí não sabe, ó Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Ah, esse eu sei, hein? Será que ela sabe só cantar? Será que eu sei só cantar? Muito bem Tava muito difícil, não tava? Eu nem queria te dar um gringo hoje Eu não vou levar embora Ó, esse aqui Já tem dona Tá indo com ela, tá? Você vai levar isso embora Vamos levar pra sair, hein? Vai levar pra sair Vai levar pra sair Gente, gringo É bom demais É gringo de bom E ó, eu encerro esse quiz de gringo Com o vídeo do gringo aí pra vocês Chegou a sensação do momento Torresmo Gringo São cinco deliciosos sabores que combinam com qualquer momento Torresmo Gringo É gringo de bom Pronto, a Emily já garantiu o gringo dela Você aí também garanta o seu Aqui em Arapongas tá lotado de conveniência Posto de gasolina, mercado que vende gringo, tá bom? Então o lugar não vai faltar A gente tá quase encerrando aqui com a Emily, infelizmente Mas ela já tá convidada pra voltar aqui tocando o acorde Isso Vou esperar Pode deixar Ela vai vir tocando e cantando aqui o acordeon pra vocês Aqui pra gente Quero lembrar com você aqui, Emily Pra galera As suas redes sociais Vamos colocar na tela aqui de novo? Isso, me acompanha lá no Instagram, Facebook, Youtube Todas as plataformas digitais também A minha música tá Todas as plataformas? Isso, Deezer, Spotify Todas as plataformas pra vocês escutarem Aí no seu churrascão com a sua família Todos os amigos Passou pra fazer a propaganda agora, viu? A gente tá deixando na tela pra vocês de novo aqui Rede social e telefone pra contato Pra você acompanhar mais um pouquinho do trabalho da Emily Esse sobrenome aí Seu pai me contou da descente desse sobrenome Fala pra galera É Lituânio Lituânio Nós vamos fechar aqui e encerrar o programa de hoje com música Eu amo quando eu trago música pro programa E hoje eu tenho o prazer, né? De trazer essa menina tão jovem, tão nova Com um futuro lindo aí pela frente Pra cantar pra mim e pra vocês Fecha cantando pra gente? Vamos lá, sim Eu tô rindo, mas é desespero Tô mais perdido do que cego Em tiroteio, rodando a cidade Com medo de voltar pra casa Olha que faz No passageiro umas garrafas E a saudade Eu tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Vai daí, ó Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi Perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixa as bebidas Deixa a bebida pra nós Pra Emily não, que é menor de idade Ainda não pode, mas ela tá levando o gringo pra casa Tá bom, Emily? Um beijo Até semana que vem, gente! Música 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 Música